Olá, sou Laurinha Escobar, estou de Laurinha Escobar, sou escritora, eu tenho dois livrinhos infantis publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros, eu escrevo, desenho, conto, história, acompanho e canto, eu canto para criança e canto hinos. Vamos ler Provérbios de João, né? 15, Os Sete Flagelos Vim no céu outro sinal grande e admirável, sete anjos tendo os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Os remidos pintou o cântico de Moisés, o cântico do cordeiro. Vi como se num mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta na sua imagem e no número do seu nome que se achavam em pé no mar de vidro, tendo árvores de Deus. E entoar o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro, são os teus caminhos, ó Rei das nações. Que não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Deus envia os flagelos, depois destas coisas, olhei e abriu-se o céu, o santuário do Tardanáculo e do Testemunho. E os sete anjos que tinham os sete flagelos saíram dos santuários, vestidos de lenho puro e esplandecente, e cingido ao peito com cinta de ouro. Então, um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheia de cobra de Deus, que vive pelos séculos do século. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Sou Laura Escobar, sou escritora.